Muito boa noite, amigos internautas. Na noite de hoje, nós estamos aqui no Rampelon, onde está acontecendo a posse da nova diretoria do Rotary. E, neste ano, é comemorado 116 anos do Rotary Internacional, grupo formado por pessoas engajadas e dedicadas a ajudar os próximos e transagoras. As ações do Rotary são presentes há 61 anos. Em Transagoas, o primeiro clube de rotarianos foi o Rotary Clube de Transagoas há 61 anos. Depois, foi organizado o Rotary Clube, o Rotary Cidade das Águas, há exatamente 22 anos. E, recentemente, a cidade ganhou o Rotary Clube Costa Leste. O Rotary é até uma rede global de líderes comunitários, amigos, vizinhos, que vêm um mundo onde pessoas de retominação parecem causar mudanças duradouras em si mesmas, das suas comunidades e no mundo. Por acreditar em encontrar soluções para muitos problemas mundiais, os mais de 35 bilhões de outros clubes trabalham para promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, cuidar da saúde das mães e também dos filhos, apoiar a educação, favorecer o desenvolvimento econômico. Nossa missão, a missão do Rotary Internacional é servir ao próximo, difundir integridade e promover a boa vontade, paz e a compreensão mundial por meio de conciliação de boas relações entre líderes, profissionais, empresariais e comunitários. Declaração de visão do Rotary, juntos vamos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Estou ao lado dele, a comunicação do Rotary. Então, eu amo muito César, boa noite César, hoje é um dia especial para você, que você faz parte dessa comunicação, desse grande Rotary Club. Muito obrigado a Deus Cardoso, boa noite a Júlia, boa noite ao Wellington, meu grande amigo, grande jornalista, você também é um grande jornalista, grande artista. Muito obrigado pela presença de vocês, o prestígio que vocês vão dar na noite de hoje, onde tomou posse, no Rotary Club Três Arrões, Cidando das Águas, o meu amigo e companheiro Rafael Rezende, o Rafinha, filho do nosso grande governador, o Chico. E hoje, a noite festiva, nós estamos aqui com a presença de várias autoridades rotarianas, dentre as quais o nosso governador Buca, que é o governador do nosso distrito, 4470. Para nós é uma alegria enorme, imensa de recebê-lo, ele e a sua esposa, e também outras autoridades, como o Gilmar Mirigoso, que recentemente deixou o ano rotário, lá no outro clube de Três Arrões, a Silvânia, que vai assumir agora a presidência também, também a presidente Dora, que deixou também o ano rotário no nosso clube, e demais outras autoridades, né? Nós estamos muito contentos à noite de hoje. Nós temos aqui a presença também do Interacto, do Rotaracto, nós temos o conforto todo do Rotary, aqui em Dandacuos, e apresentado nesse grande evento aqui no Pocahão. Qual é o período de ação dessa nova diretoria que nós estamos falando? Um ano, um ano rotário, ele começa em 2021, começa em 2022, justamente nesse momento, né? É de 1º de julho a 30 de junho. Esse é o ano de tarde, é um desafio para nós, né? Porque durante esse ano nós tivemos tarefas a ser realizados, projetos a ser realizados, nós fomos muito fortes, né? E aqui no Pocahão, o importante é isso, perdido o seu ano rotário, mas os projetos continuam. Tem uma pergunta aqui, cortando o protocolo, da Elmar Ghani, de Paranaíba. Cláudio, o que move o ser humano a trabalhar para o outro? O que move é a vontade da humanidade viver em paz, viver feliz, viver com saúde, ajudar o próximo. É uma maravilha, é dar de si sem pensar em si. Então, para nós, otarianos, é uma alegria, uma satisfação quando nós somos convidados a participar do mundo. No mundo que participam, homens e mulheres, crianças e jovens, adolescentes, jovens, adultos, em prol do bem, em prol da vida. São todos líderes, desde pequenininhos. Nós acabamos de ver ali, ouvir aqui o currículo do Rafael, que está assumindo a nossa presidência. desde os seus cinco anos, ele é rotariano, ele já prestou o seu serviço. Desde pequenininho, então, para nós é servir. Esse é o grande objetivo do rotariano. Denílio Almeida está te mandando um abraço. Cláudio César Alcântara. Obrigado, um abraço para ele também. O outro, aliás, tem uma campanha, falando não da pandemia, que é a erradicação da colhe no mundo todo. Então, já havia muitos anos o Roto trabalhando em prol da vida. E na pandemia não foi diferente. São instruções, são levadas às comunidades, são falas dos líderes otarianos, homens e velhos, falando da importância das medidas de segurança, do uso da máscara, como nós estamos aqui, do uso do óleo em gel. Você vê que nós entramos aqui, ali já tem todas as medidas de segurança aqui para nós. Vamos bater esse vírus que nos assolou, mas que com certeza nós haveríamos de vencer mais uma vez. O mundo já passou por muitas dificuldades, mas sempre vencemos. Por que não haveríamos de vencer essa? Lembrando que essa live é só uma entrada, né? Só uma entrada, mas depois nós vamos fazer pequenos filmes para poder colocar o nosso material no nosso play site. Três da Goz no ar, web favorita e Castilho é notícia. Cláudio César, deixe uma mensagem portariana. Bom, a mensagem do rotariano é o seguinte, desejo a todos os rotarianos que estão tomando posse nos seus referidos clubes, muito sucesso nesse ano. Nós tivemos o ano passado, o ano rotário até agora, um ano muito difícil com a pandemia. Nós tivemos reuniões online, geralmente o rotariano gosta da presença, daquele corpo a corpo. Então, nas nossas reuniões, por exemplo, de companheirismo, isso tudo nós tivemos que deixar de lado durante esse ano. Eu espero que a partir de agora, com as vacinas chegando, nossos clubes possam voltar a ter reuniões presentes, aquele calor enorme, com certeza, ter mais oxigênio para nós realizarmos as nossas tarefas, as nossas obrigações, que são os nossos projetos de levar o bem, a alegria, levar para as pessoas a saúde, levar para as pessoas informações corretas, coesas, e ajudar a nossa comunidade, especialmente a comunidade mais carente. Cláudio, para finalizar aqui da minha parte, O Rotary, ele faz muitas, muitas ações durante o ano, muitas, e não criticando, mas já precisava de uma pessoa igual você na comunicação. Nós, através do editor Adilson Cardoso, colocamos nosso site à disposição de vocês. Qualquer ação, qualquer ação, nós estamos à disposição de vocês. E nós é que agradecemos a presença de vocês aqui, dos meus abenegados companheiros da imprensa, e nós vamos estar juntos, sim, nesse ano de outubro. Eu vim para o Rotary para servir, e ser companheiro dos nossos companheiros. Então, o Rotary, às vezes as pessoas pensam que o Rotary é um clube de risco, de pessoas abastadas não, são de pessoas abenegadas, e pessoas voluntárias, a servir a nossa comunidade, quer seja, quem traz a voz, quer seja, no mundo interesse, aonde o Rotary não vai, se ele está presente, ele é bem recebido, as pessoas tratam até com a diferença, porque ele sabe que você está hoje, uma instituição como a nossa, há muito mais só, e não escolheu o bem-vindo de si. Então, vocês da imprensa, que exalam coisas boas, vêm conosco, vocês são bem-vindos, inclusive para serem Rotarianos como nós, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. Claudio César, muito obrigado por você, abrir essa live, essa noite conosco, agora, amigos do Ternal, nós vamos passar a fazer pequenos filmes, para que você vai acompanhar tudo, já amanhã, amanhã no site, 3 de agosto, web favorita, encartilhando assim, muito obrigado pelo convite, César, agradeço, vamos juntos, vamos ver, Carlos, então vamos entrar, e, vamos começar, e ver o evento, boa noite, salve, até amanhã cedo, até amanhã,